Música 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 Aê, 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 aê E o cemitério? E aí E pra que você me quero, ela ensina e se diverte de batalha do quê? O Grata S3! O Grata S3! O Grata S3! E pra que você me cara, você me cara, você me cara! Eu não acho não, principalmente contra esse irmão Se passa volta grave, por isso que eu já sou bom O grave que eu coloco é na minha caixa de som Cê bota o rock aqui do som no seu agudo? Eu posso fazer sim, agora você sai mudo Boto no agudo, certeza que a rima agora é hipersônica Na verdade eu faço mais seu sinfone Eu mudo, cê acha que eu te responderia? Com certeza, essa é sua sintonia Cê tem que me responder E agora eu vou dizer, já não quer me responder Significa que quer perder Yoga, cê gosta aqui da batalha da leste? Eu gosto muito, pois tem uns cabra da peste Três mina foda, só que você é meu inimigo Os cabra da peste é do amigo, Jorge não cola comigo Eu sou seu inimigo ou sou seu adversário? Qualquer um dos dois, pra mim você é um otário Inimigo e adversário pode par Eu corto seu pescoço se você me encostar Cê corta meu pescoço, mas você tem uma katana? Não, não, tem umas rimas bacana Sinceramente, cê sabe que sua casa cai Leste vira um japão, perda pro samurai Qual acontece o jeito sendo minha inspiração? Ah, fico feliz de coração Porque eu também me inspiro em você E fico mais feliz na minha chance de te bater Ok, no segundo round eu boto o pesado É duas rimas ou é quatro, eu não tô ligado São quatro, por isso tá empolgado E mesmo se fosse metade é o suficiente pra sair quebrado Ou é amassado Eu sou Jorginho, eu tenho medo sim Sinceramente, na batalha cê perdeu pra mim Eu sou sua inspiração, tu pode par Inspiração, inspiração Você rimou e faltou ar Uou Eu rimei e faltei ar Só que agora eu vou bater mesmo Que só desanima Ele falou que eu rimei e ia ter faltu ar O foda é que soltou bicho Cê rimou e faltou rima É só dois? Eu continuo o meu barço Eu nem senti Mas de qualquer forma eu ganho Eu tenho sucesso Ah, se eu tenho sucesso Meu camarada O única coisa que cê ganha É um monte de pancada Realmente Só que aqui deu pra entender Eu rimando o foda Eu rimei ainda mais do que você Ah, é verdade Eu tô de ingênuo Sabiam por que que aqui eu tô desenvolvendo? Mandei quatro versos e eu não tava sabendo É porque pra te ganhar eu preciso de tuas a menos Ah, só que agora você cobra E eu rimando menos contra você ainda sobra Só que você sabe que você perdeu no jogo Seu povo, seu rima menos comparado a tu ao topo Não, 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 não da mina Não vou te mandar Cê acha mesmo que aqui você vai pegar? Na verdade, mano, eu tô jogando pique entre aqui Beat é do dentro que eu amassando drinks Ai, o único é do dentro que você tem O único é do dentro que eu tô matando drink Eu não tô entendendo Você tá rimando menos Eu gostava do Jogente de imitar o Breno O que que aconteceu? Sinceramente, eu sei que você se perdeu Eu imitei o Breno Você já perdeu teu onça Eu imitei o Breno Contra tudo e veio força O que aconteceu? Vamos lá, jurados Entrando aqui nesse termato Podemos ter réplica, não é não? Não é isso mesmo, produção? É um, é diretão? Então é diretão, certo? É mais um novo que a gente tá pensando agora Jurados Com precisão Um, três, dois, um E olha para a próxima fase Mas aí família, muito, muito, muito Maravilha pro Jogente Música